Olha o goleiro, falhou, João Henrique! Gol! É Domisto! Gol! Cristiano, camisa número 9! Cristiano, camisa número 9 e numa falha, olha aí, torcedor! A falha é imperdoável! Tum, goleirão, João Henrique! Do toque de cabeça, o Tum, camisa 1, se foi lá pra conferir! Torcedor de futebol, você confere com toda emoção pra você! Pro Caio, levantamento bonito, olha o toque de cabeça, bola perigosa pro comercial! Bateu o mar, quem é o zagueiro? Vamos conferir daqui a pouquinho, olha o Diogo, olha só! Pegou na bola o Rodrigo, o Goiano na grande área! Pro Caio, Caio pra ele, e aí a bola foi pra fora! De área no toque de cabeça ali, voltou pro Caio! Olha aí, bola pro Andrinho, bateu pro gol, bateu pra fora! O Rodrigo, atenção, o Rodrigo ganhando, ganhou, cruzou, voltou pro Caio, bateu pro gol, desviou no zagueiro! Caio Garcia na bola, Rodrigo Rincón tocou de cabeça! Mas o comercial ganha com o Alain, joga lá na frente! Diogo Rincón, fechou com o Berico de cabeça, o goleiro pegou! Olha o misto! Olha aqui, Rafael Santos cruzou pro João Henrique pegar firme pro time do comercial! Xodó da torcida aqui, já no Cristiano, hein? Vai bater pro gol, bateu! Pegou o goleiro João Henrique! Deixou, deixou a bola pro Caio, Caio bateu pro gol! Caio Garcia lá passou, tentou tocar aqui na frente! A bola veio pro Marquen, Marquen tocando na bola pro Andrinho, Andrinho volta do Giovani, abriu na esquerda pro Dioguinho, bom momento do comercial, bola pela esquerda, cruzamento, saiu, tentou de cabeça o Caio Garcia, a bola foi embora!